...inimaginável espetáculo de marionetas que alguma vez já experienciaram. Preparem-se para uma aventura surpreendente, repleta de mistérios, repleta de perigos e repleta de mestria destinada... Bem-vindo ao Teatro Mágico do Estranho e do Fantástico! Kutaru obtivera Acalibros, o lendário par... E agora, de volta à história de Kutaru. Espero que gostem. Um sortudo, Kutaru, foi convencido pela bruxa a roubar uma tesoura encantada e acabou por provocar a ira de um tirano. Agora, a sua esperança de escapar do castelo estava desfeita. Tão desfeita como ele poderia ter ficado se não tivesse escapado aos vermos soldados que aclamavam a sua cabeça. Pobre Kutaru! A sua única esperança é Acalibros e uma bruxa de caráter bastante questionável. Que cruéis partidas lhe irá o destino pregar de seguida! Tu, seu gato sapato desgraçado! Onde é que tu me desiste? Ah, eu devia! O quê? Comi-lhe chocolates, não pode ser! Já te tinhas esquecido de que nos enviaste para a nossa desgraça? Sim, Acalibros escolheu! Finalmente! Essas lâminas lendárias vão cortar os lacaios do rei urso da lua às postas e libertar o reino da lua! Agora, meu pequeno e corajoso guerreiro, porquê que não deixas Alvalzinho a guardar-te isso? Agora, palerma de madeira! Porquê te fizeste isso? Não te atrevas a dizer-me que eu não sou o seu gênero! Apanhei-te! Para se comandar Acalibros, é preciso ter um coração tão forte como a deusa! Ou magia! Me olha, clica no bolso! Mas a única coisa que tu tens é mal feito! Ai! Ai, bolas! Ai, querido! Guarda-te o Acalibros! Eu sei que vais tomar bem conta dela por mim! Cheira-me a ele! É o fedor pungente de um ladrão de tesouras! Oh, general tigre, senhor! Que amável vir visitar este humilde serva! Bom, eu não sei nada sobre o ladrão da tesoura! Mas se ouvir, o senhor será o primeiro e último a saber! Então este cheirete nauseabundo deve ser da bruxa! De certeza que não está aqui! Oh, sim! De certeza absoluta, general tigre! Oh, olho que leve! Esse pati faz justiça! Oh, nunca vou conseguir pregar olho! Ah! Não te preocupes! Daqui a nada os meus vermes já terão cercado todo o castelo! Afinal, não podemos ter ninguém a invadir a prisão da torre e escapar-se com o poder do cavaleiro! Não é verdade? Como viste aquilo, querido? Então mexe-me esse, rapinho! O tigre descaiu-se! Quaisquer que sejam os poderes deste cavaleiro são muito importantes! O tigre descaiu-se! Os muros do castelo não têm as cabras, mas sim trepadeiras gigantes e vivas que por via da magia negra estão presas às pés, cortando, golpeando e fatiando, trepadeira acima com acalibros, cotaro e atrapando sem parar! Para cima é que é o caminho! Tal como devem ter reparado, há uma razão para a bruxa da lua ter tramado Kutaro com o roubo da tesoura. Quando ela o mandou ir à sala do trono, já tinha engendrado um maquiavélico plano para se apoderar de acalibros. O morte da tesoura Retire jogue! Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tal como devem ter reparado, há uma razão para a Bruxa da Lua ter tramado Kutaro com o roubo da tesoura. Quando ela o mandou ir à sala do trono, já tinha engendrado um maquiavélico plano para se apoderar de Calípros. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Apesar de tudo, Kutaro estava a ficar entusiasmado. Mas que tipo de poder incrível poderá ter este cavaleiro na torre? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nem as trepadeiras torpes foram capazes de parar a tesoura de Kutaro. A CIDADE NO BRASIL Hum, vamos ter de as usar com moscadas. Basta cortar pelas costuras. Hum, e há algo milífico! Graças a Calibros, nem a torre mais íngreme conseguiu travar o cara. O Doro desferiu cortes por bandeiras, trepadeiras e... ...e tudo o resto que conseguisse tesourar. Nem toda a gente aceitou de ânimo leva subida ao poder do Rei Urso da Lua. Foram vários os que tentaram destituí-lo e repor a deusa no trono. Um ou dois até conseguiram sobreviver. Mas os corajosos campeões da deusa foram todos derrotados. E os seus poderes foram trancados em escondrijos de alta proteção. E onde achas que os poderes do cavaleiro estão escondidos? A segurança no topo da torre era apertada. O Tocelão vigiava os céus cobertos do fumo, investindo e carregando em tudo o que se mexesse. Estas torres não só defenderam os burros do castelo quando o Rei Urso da Lua se revelou contra a deusa, mas durante a terrível batalha final também participaram no ataque. Mais tarde, o tirano converteu as fortalezas Arranha-Céus numa prisão, à qual, com abundante imaginação, deu o nome de... Prisão da Torre. As forças derrotadas da deusa da Lua foram aprisionadas ao belo prazer de sua majestade e abandonadas à fome para apodrecer e sofrer. Só restaram as suas armaduras para contar o seu terrível alvado. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. 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 Se eu puder ter conseguido fugir com o escudo ou com a Princesa do Sal, ou venho que te cronha, arranca-te esse pulgado de pedra lunar na boca! Quando vou encontrar o idiota que se descaiu sobre o escudo à frente de... Hã? NÃO! E parece que já acabámos o segundo episódio. Auxiliado por Acalibros, Kotaro derrotou a ameaça e salvou as almas de algumas crianças bem-aventuradas. Bom trabalho, Kotaro! As almas que o nosso herói libertou estavam de regresso à casa. Kotaro espiara um velho escudo na prisão da torre. Mas o tigre estava a segui-lo de perto. Onde estavam os poderes do cavaleiro? Quem era a princesa que havia sido encarcerada? E será que Kotaro conseguiria escapar do Castelo Negro com vida? Kotaro espiara um velho escudo na prisão da torre.